A apresentação, Os Chapéus Transeuntes, a autoficção de João Guimarães Rosa, por Davi Lopes da Silva, doutor pela Ufaura Pirata. Os Chapéus Transeuntes é singular dentro da vasta produção de João Guimarães Rosa por vários motivos. Primeiro, porque foi escrito por encomenda do editor Enio da Silveira da Civilização Brasileira. Segundo, porque é um capítulo de uma obra coletiva em que figura ao lado de seis outros colegas seus. Foi redigido provavelmente do início do ano de 62 a abril de 63, sendo contemporâneo, portanto, dos contos de primeiras histórias. Só que, como se sabe, Rosa veio evoluindo para uma concisão cada vez maior na década de 60. Os textos de primeiras histórias têm, em média, quatro ou cinco páginas, e os de tuta meia três ou quatro. Na entrevista recém-descoberta para a TV alemã, ele diz que vai chegar até o Euroglyph. No entanto, Os Chapéus Transeuntes têm 35 páginas. É o último texto mais longo que Rosa publica em vida. Seu estilo, como foi notado pela crítica, difere do comum de seus textos. Chega-se a falar no sabor irônico machadiano, mesmo sarcástico. Difere também do restante da obra rosiana pelos personagens pertencerem à antiga aristocracia escravocrata, nele que predomina a voz popular, Chapini 2002. Mas a diferença maior reside na sua fortuna crítica, ou melhor, na ausência dela. Até hoje, existe apenas um artigo sobre essa singular história, nenhuma tese ou livro, e apenas cinco ou seis autoras se referem a ela. É impressionantemente pouco se comparado à vastíssima bibliografia existente sobre o autor mineiro. A título de curiosidade, ao lado de seis ou sete textos que tratam de Os Chapéus Transeuntes, Meu Tio e o Aretê, por exemplo, ultrapassa mil. Chega a nos fazer questionar por que não se deu atenção a esse conto até hoje. Se inferimos que a data que é escrita, ou pelo menos nos primeiros apontamentos nos cadernos, começou no primeiro semestre de 1962, a data de finalização pelo menos é conhecida, pois o datiloscrito exato do texto encontra-se também no IEB com a data de 21 de abril de 1963. E guardemos essa data. Foi publicado originalmente no volume coletivo Sete Pecados Capitais, de 1964, e depois incluído na obra aposta Maestras Histórias, de 1969. No entanto, a história posterior desse conto, que não possui fortuna crítica, repetamos, é também complicada. Os cadernos de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles, e sua edição especial sobre Rosa, de 2006, mencionam-nos somente de passagem duas vezes em todo o volume. E a segunda diz apenas, abre aspas, Os Chapéus Transeuntes, em Os Sete Pecados Capitais, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964, segunda edição, Rio de Janeiro, Berta no Brasil, 2000, posteriormente incluído em estas histórias. Ora, nunca é mencionado, e quando é, em apenas duas linhas, há dois erros imperdoáveis. A segunda edição de Os Sete Pecados Capitais é de 1997, a terceira que é de 2000. E já a partir de 1997, Os Chapéus Transeuntes não está mais no livro, substituído pelo conto O Urso e os Titãs, de Fausto Wolff. Texto interessantíssimo por vários aspectos, cujo protagonista chama-se de Ladislau, em clara referência a Guimarães Rosa, que poderia ter tido este prenome, segundo fosse seguido o gosto paterno. O caso fica mais curioso porque não há no Google comum nenhuma referência a esse título, Os Sete e os Titãs, mesmo o conto cedo de 1997, o ano em que Fausto Wolff ganhou o Jabuti. Infelizmente, não há tempo para o resumo da história, mas seu clímax é a morte do arrogante e soberbo vovô Barão. Eu cito aqui um trecho do Chapéus Transeuntes, que eu considero o clímax da história, que é a morte do vovô Barão. O vovô Barão afirmou, eu, 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 e o mais nada, devia de ter todos os diabos debaixo da cama, do que de que ônus e ranços não podia ele livrar-se. Se não conseguisse até a última dada do momento, falhava, talvez definitivamente estragava-se. Seja como se não tivesse sido capaz de repor-se em órbita, e como não o embaraçar, como ajudá-lo, se não seu crocodilo pudesse de per si descrocodilar-se. Só menos pôde. Por um instante verdadeiro, ele sorriu em menor. Desencurtou o rosto para um prodígio de para-se molhar-se em ursinho. Um olhar sereno sobre certo e sobre justo que radiasse, de efeito tranquilo e consertado. E não podia ver e não podia saber e não podia explicar. Mas foi só o verdadeiro instante. Ocorrer ali é grande coisa. Já estava no arrochear-se. Como se fosse dez, derreou-se. Esse é o trecho da morte do vovô barão, então. E a minha hipótese é que, no instante da morte, ele passou por uma transformação pessoal, uma transformação íntima, já que, por um instante verdadeiro, ele sorriu em menor. Um sorriso triste. Não mais aquele com um chicote nas costas. Ele desencurtou o rosto para um prodígio de para-se molhar, um olhar sereno sobre certo e sobre justo que radiasse, de efeito tranquilo e consertado. E foi só o verdadeiro instante. Então, a nossa hipótese passa toda por essa transformação que o vovô barão passou no instante da sua morte. E o mais importante é que o neto narrador, não, o sinestorzinho, percebeu essa transformação. Bom, só por esse trecho que foi citado, já há uma amostra de jogos de linguagem que são inúmeros presentes no conto. Eu computei mais de duzentos, sendo que pelo menos sessenta e dois neologismos. Eu vou citar apenas a expressão mais engraçada, o novo vovô barão. Era o bordão dele, que ele repete três vezes durante o conto, mas parece que ele repetia sempre, que é copulice. Copulice. Que seria, no nosso entender, uma forma mais bem educada de dizer aquele palavrão ao qual ele é sinônimo, foda-se. E o rosa, quer dizer, nessas histórias que têm sessenta e dois neologismos, muito mais do que qualquer outro dos textos dessas histórias, a neologia que era cara a rosa, o rosa define, num texto mais conhecido dele, o hipotrélico, o prefácio de Tutameia, dizendo, abre aspas, a neologia, emprego de palavras novas, chamava Cícero o herborum insolência. Originariamente, insolência designaria apenas singularidade, coisa ou atitude desacostumada, insólita, mas como a novidade sempre agride, dá sua evolução semântica para arrogância, atrevimento, atitude desaforada, petulância grosseira. Quer dizer, a neologia que, a partir de Cícero, o rosa identifica com insolência, a insolência que o rosa percebe uma modificação no seu sentido, que originariamente significaria apenas singularidade, ou coisa desacostumada, mas, diz ele, como a novidade sempre agride, sua evolução semântica para arrogância, atrevimento, atitude desaforada, petulância grosseira. A insolência aparece também, já no segundo livro da retórica de Aristóteles, em que ele define o grassejo, a eutrapelia, eutrapelia é uma palavra que existe em português, e diz ele, o grassejo é uma espécie de insolência polida, ribris pepai delmeni. Não há como a gente entrar aqui nas acepções inúmeras desse vocábulo, ribris, mas é da onde provavelmente deriva a nossa palavra soberba. Agora, é uma ribris pepai delmeni. Pepai delmeni é o participo perfeito do verbo paideu, que tem a ver com paideia, educação, formação. Então, essa eutrapelia seria uma espécie de insolência bem educada, uma insolência polida, já segundo Aristóteles. E, a partir daqui, a gente começa a segunda fase do nosso trabalho também, elencando uma pequena série de biografemas de Guimarães Rosa, uma espécie de fricção entre vida e ficção, como diz o Marcelo Marinho. O mais importante deles foi o depoimento do Carlos Heitor Coni quando da distribuição dos sete pecados capitais pelos sete autores do livro. Essa citação foi retirada de toda a internet, constava no site da BL, mas não é encontrável mais em nenhum link. Diz o Coni, o Enio Silveira falou, eu quero fazer um livro sobre os sete pecados capitais, vocês escolhem os pecados. Guimarães Rosa escolheu a soberba, levantou e disse, eu quero fazer soberba. Aí o Silveira falou assim, mas por quê? Diz o Guimarães Rosa, porque eu sou soberbo. Num outro texto, que só tem uma entrada na internet, o Coni, já com 88 anos, avalia, o maior contista da literatura brasileira, o Guimarães Rosa, e seu melhor conto é o Chapéus Transeuntes. Quer dizer, uma avaliação completamente em disparidade, com toda a fortuna crítica do Chapéus Transeuntes, porque como é que pode ser ele o melhor conto do melhor contista, e não ter absolutamente recebido a atenção da crítica especializada. Continua o Coni. Guimarães Rosa falava dele próprio na terceira pessoa, pedia que o garoto fosse comprar o jornal para o Guimarães Rosa, ou então, o Guimarães Rosa não gosta de samba, como se fosse um personagem, e guardemos esse como se fosse um personagem. E aí algumas apreciações, algumas impressões de pessoas que conviveram com o Guimarães Rosa. Eu tenho uma coleção já de uma centena delas, mas aqui só vão caber umas duas ou três. Diz o Valmir Ayala, por exemplo, vaidoso, introvertido, poupado, desconcertante, gentil, de uma ausente cordialidade. O Vilain Flusser, filósofo tcheco-brasileiro que conviveu com Rosa nos últimos anos da vida dele, diz, nos diálogos com Rosa havia um único tema, Rosa. É o Vilain Flusser também, quem descreve um hábito daí já bastante conhecido, o Guimarães Rosa, que ele fazia questão de propagandear, ele colecionava avidamente, não importa que papel impresso no qual aparecia o seu nome. E a gente lembra do vovô Marão, que de tão egocêntrico ele se colecionava. uma afirmação um pouco mais dura de 1955, da segunda esposa do Guimarães Rosa, Aracimo Ebs de Carvalho e Guimarães Rosa, que todo mundo sabe que teve um grande caso de amor com ele durante toda a vida, durante todo o resto da vida deles. se conheceram na época da guerra, na Alemanha nazista, mas em 1955 ela escreve, será que Joãozinho é capaz de gostar mesmo verdadeiramente de alguém? Às vezes, chegou a duvidar seriamente. O que ressoa é uma observação da Edna Calobresi, que tem um livro com dois capítulos sobre os chapéus transeuntes, em que ela diz não há referências de que um dia a avó Romarão tenha dedicado amor à esposa ou a qualquer outra criatura. Mas a nossa hipótese no trabalho é que o Guimarães Rosa, a partir da escrita dos chapéus transeuntes, ele passou por uma fase de transformação e que, segundo a nossa hipótese, é o que possibilitou a ele também vencer a eleição para a Academia Brasileira de Letras em 1963. Diz o Paulo Dantas, do Sergipano de Simão Dias, descrevendo os últimos anos de vida do Guimarães Rosa. Era claro e natural seu esgotamento nos últimos anos de vida, não podia mais superar-se a si mesmo. adotar a síntese das terceiras histórias, admiráveis e perfeitas como pequenas joias, mas sem aquela comoção ou força de grande sertão veredas ou corpo de baile. Estranha e cansadamente, Rosa estava abatido, não dormia direito, dera para rezar muito, de crucifixo, puxando terços como um irmão maior. A gente deve ao Paulo Dantas também a seguinte afirmação do próprio Guimarães Rosa, que, segundo o Paulo Dantas, teria afirmado, não tenho culpa nenhuma se às vezes fico triste, sorombático. A tristeza vem, de repente, como uma coisa estranha. E aí a gente lembra o sorriso em menor, o sorriso triste do vovô Barão no momento da sua morte. A hipótese da pesquisa, então, é que eu a redigi por encomenda e publicar os chapéus transeúntes. Ao lado dos contos de seis colegas, Rosa matou o vovô Barão e reinventou-se como Leão Celestorzinho, o narrador, aquele que, retroconsciente, podia, queria e devia passar a um estado limpamente novo de ser. Diz ele, aqui, rebaixado, me revela em função de penitente modéstia, no terceiro ato de humildade. Para concluir o final da novela, de mãos dadas novamente com Drina, sua amada, fiel como uma fada, e tinha-se de amar e amar e amar e humildes. A hipótese do trabalho, portanto, é que ao matar o protagonista e identificar-se com o narrador que busca a humildade o tempo todo, Rosa também teria atravessado uma metamorfose íntima por volta de 62 e 63, o que lhe teria propiciado, inclusive, com o esforço dessa confissão e dessa contrição, colocando tanto de si mesmo na obra, a vitória na eleição para a ABL, impossível na tentativa de 57, quando ele concorreu pela primeira vez, devido à extrema vaidade sentida graças a seus livros do ano anterior, O Grande Sertão e O Corpo de Paire. Já a vaga para a cadeira número 2 foi aberta em 31 de março de 63, o texto foi finalizado em 21 de abril de 63, e a eleição ocorreu em 8 de agosto de 63, com Rosa sendo eleito quase a unanimidade. Concluindo, embora não consigamos explorar aqui a noção de autoficção, o neologismo inventado por Dubrovski em 1977, ele mesmo trata a autoficção como escrita terapêutica, e este nosso ensaio se pretende também a meio caminho entre fato e ficção, originado da ideia capaz de superar a dicotomia arte-vida, críngia 2008, transformado então o autor João Guimarães Rosa, meramente no meu personagem. Obrigado. 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 Obrigado.